Música Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2 E nós vamos começar ali em Abacuque Porque a paraxá, ela é permeada de palavras de fé Hoje nós vamos falar sobre fé, sobre adesão Então vamos lá em Abacuque, capítulo 2 Que o meu justo viverá de fé, não é? Meu justo viverá pela fé, de fé Olha, do versículo 1 ao versículo 4 Abacuque diz assim Comece lendo comigo do versículo 1 Sobre a minha torre de vigia eu estarei E sobre a fortaleza eu me apresentarei e vigiarei Para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa Adonai estava queixoso de alguma coisa E o profeta então vai se colocar à disposição para vigiar Para que fosse julgada seu estilo de fé Seu estilo de vida Então o eterno me respondeu Escreve a visão Ele está falando de uma coisa futura E torna-a bem legível sobre tábuas Para que aquele que a ler corra com ela Porque a visão ainda é para o tempo determinado E até o fim falará e não mentirá Se tardar, espera-o E até o fim falará e não mentirá Se tardar, espera-o Porque certamente virá e não tardará Eis que a sua alma se incha e não é reta nele Mas o justo pela sua fé viverá Ele estava com certeza na torre de vigia Vigiando porque a sua fé estava bem pequena Ou então era uma fé comum, uma fé popular Que precisa ser transformada numa adesão verdadeira E cheia de graça diante do eterno É isso que o profeta está falando Porque o justo pela sua fé Ele viverá Vai lá em Hebreus capítulo 10 Comigo por favor Hebreus capítulo 10 Que nós temos aqui A partir do versículo 34 De Hebreus 10 Nós vamos falar sobre esta esperança E desta fé A partir do versículo 34 Não somente vos compadeceste dos que estavam em prisões Mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens Sabendo que tendes possessão superior e permanente Portanto não lanceis fora a vossa confiança Que tem uma grande recompensa Por que? Porque necessitais de perseverança Perseverança é a resistência e a constância Sem se preocupar com as circunstâncias e as tentações Que temos a cada momento da nossa vida Seja perseverante Olha aqui Então para que depois de haver desfeito a vontade De Elohim alcanceis a promessa Pois ainda em pouco tempo Aquele que há de vir virá e não tardará Mas o meu justo viverá da fé Se ele recuar a minha alma não tem prazer nele Como fez a mulher de Ló Por isso, Isaac, que eu disse Que a palavra que ele recebeu para vocês Se refere à mulher Que você não olhe para trás Deixe tudo que para trás está E siga o chamado que a Donaite deu Para num relacionamento íntimo com o Eterno É isso que ele está falando Como fez a mulher de Ló Que está escrito na Paraxá No capítulo 19 de Gênesis Sobre a mulher de Ló Que se tornou uma estátua de sal Vocês sabem que o sal é um fogo saído das águas Mas o sal Quando ele é resistente a alguma ação errada Ele corrói tudo Ele corrói tudo Ele é fogo todo o tempo Então ela se tornou uma estátua de sal Sem vida Totalmente sem vida Foi a mulher de Ló Aqui Nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição Quem retrocede na sua fé Retrocede para a perdição Mas daqueles que creem para a conservação da alma É fé Aqueles que creem para a conservação da alma É fé A Paraxá vai falar de fé o tempo inteiro E apareceu Apareceu no capítulo 18 do Gênesis A nossa Paraxá vai errar No capítulo 18 Abraão vai ali fazer todos os trâmites Que a Bíblia e a vida de um hebreu exige para a hospitalidade Na sua tenda ele recebe três visitantes Esse episódio também vai revelar a generosidade de Abraão Quando recebe os seus convidados Ele tem uma paixão pela hospitalidade E disso deve permear a vida de cada um de nós Porque hospitalidade é algo extremamente bíblico Então, uma vez cumprida toda essa tarefa aqui Que acaba no versículo 8 O mensageiro pergunta por Sara Não era comum um homem se referir a uma mulher Nesse período aqui Mas ele é um mensageiro de Adonai Ele pergunta, onde está a Sara? Ele vai perguntar Ali você vai ver que a Paraxá vai terminar No capítulo 22 Com Leclerá Outra vez O que é Leclerá? Vai por ti Não olhe-se para trás Abraão fez isso no capítulo 12 Agora ele vai fazer isso outra vez no capítulo 22 A última aprovação, diz os rabinos Sobre a vida de Abraão Ele vai ali Ele deixa no capítulo 12 A sua ascendência, família, país e amigos Para seguir Adonai E o Isaac, por isso que eu falei Que ele estava falando em linha com a Paraxá Ele deixa tudo para trás E vai seguir ao Deus que o chamou Sua fé Agora no capítulo 22 Ele vai ter que deixar a sua descendência Ali foi a ascendência Agora é a descendência Quando vai sacrificar o seu filho Isaac Ele vai ter que deixar também a sua descendência Isso aí é o peso de fé que acompanha a vida de Abraão e dos seus descendentes Então se você diz Eu sou descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó Você terá que ter a mesma firmeza de fé De Abraão, de Isaac e de Jacó É isso que a Paraxá diz Uma vez cumpridos os ritos da hospitalidade E a comunhão de alimentos Que se dá ali Ele então, o mensageiro vai chamar Sara Como se fosse Convidando Aonde está Sara? Que ele diz no versículo 9 Então lhe perguntaram Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu Está aí na tenda O Abraão responde No capítulo 15 Ele já anuncia o nascimento dessa criança No capítulo 15 Volta as páginas aí No capítulo 15 para você ver Ele começa no versículo 1 Dizendo que Abraão terá um filho Depois dessas coisas Veio a palavra do eterno Abraão Numa visão dizendo Não temas Abraão Eu sou o teu escudo Aqui o nome não tinha mudado ainda O teu galardão será muito grande Então disse Abraão Ó eterno Elohim O que me darás Se continuo sem filhos E o herdeiro da minha casa É o Damaceno Eliezer Disse mais Abraão A mim não me tens dado filhos De modo que De modo que um nascido na minha casa Será o meu herdeiro Ao que lhe veio a palavra do eterno Este homem não será o teu herdeiro Está falando de Isaac já Mas aquele que das tuas entranhas Sair será o teu herdeiro No capítulo 17 Ele volta a tratar do assunto Não é novidade Para Sara Nem para Abraão Que ela vai ter um filho Porque aqui trata do assunto outra vez Aqui ó Quando ele diz No capítulo 17 Versículo 4 Quanto a minha Esta minha aliança contigo Será pai de muitas nações Não mais te chamarás Abraão Mas Abraão Será o teu nome Pois por pai De muitas nações Te tenho posto Te farei frutificar Sobremaneira De ti Farei nações E reis Sairão de ti Ele terá o herdeiro Terá o herdeiro Mas ele vai voltar ao assunto Ele vai enviar agora Um mensageiro ao vivo O homem O mensageiro vai falar com Sara Sara não vai crer Por que que nós estamos tentando Que vocês entendam Que a nossa fé Vai precisar ser julgada A fé de Sara foi julgada Porque a fé de Sara Nós falamos tanto em fé Nós nos exibimos com fé E nós não temos fé O anjo diz assim pra ela Ó o mensageiro Disse um deles Certamente tornarei a ti Daqui a um ano E Sara tua mulher Terá um filho Sara estava escutando A porta da tenda Que estava atrás deles Ele diz Eu retornarei Como neste tempo vivente Eis um filho de Sara Tua mulher Sara ouviu Na abertura da tenda Atrás dele Na nossa tradução Diz que é na porta Que ela ouviu Ela estava Provavelmente Atrás da porta O anúncio do nascimento Revela a Abraão A presença divina O mensageiro está ao vivo Você está esperando Alguma coisa ao vivo Da forma que Que aconteceu com Abraão Não sei se vai acontecer conosco É a presença divina Um só dos três mensageiros Hóspedes de Abraão E não os três Como no versículo anterior O versículo anterior Eles lhe dizem Agora Um só pergunta No versículo 9 Disse um deles Olha aí Então lhe perguntar Onde está Sara A tua mulher Estás aí É um apenas que pergunta A expressão aqui Como neste tempo vivente Vai definir um lapso de tempo Ligado a uma promessa De concepção Ligado a uma promessa De concepção O mesmo acontece Com a nossa Raftará Segundo o reis Capítulo 4 Versículo 16 Vamos lá Segundo o reis A mesma coisa Está narrado aqui No livro de segundo o reis Falando De um tempo De um lapso de tempo De concepção Que nós temos que dar Fruto Temos que conceber Olha aqui Segundo o reis Capítulo 4 É interessante Aqui no versículo 16 De segundo o reis Nós estamos falando De um conceito bíblico Indispensável A vida bíblica Indispensável Olha o versículo 16 Do capítulo 4 De segundo o reis Por este tempo Está falando De um tempo De concepção É um lapso De tempo De gerar É isso aí Esse tempo De gerar Vai passar Se você Não crer Guarda isso agora No seu coração Se você Não entender Que esse tempo De gerar Vai passar Entenda Essa mulher aqui Que recebe esse filho Ela hospeda o profeta Como gratidão O profeta Vai ela e fala Que há um lapso De tempo Há uma passagem Divina Concebendo Para concepção É isso Que ele está falando Então Nós estamos Falando aqui De fé Dentro de um Conceito bíblico Por que que eu disse Que aí Eu não estou falando De fé popular Eu não estou falando De qualquer fé Eu estou falando De fé De um conceito Bíblico De fé Ora Diz a palavra Do eterno Em Hebreus 11 Sem fé É impossível Agradar a Deus Impossível Impossível Sem fé Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Elohim De Deus Que se aproxima Creia que ele existe E que ele é galardoador Daqueles que o buscam É ele que vai te dar Esse lapso De tempo De concepção Para você ter filhos Porém Há muitos Contrastes Populares A respeito Da fé A fé bíblica É ligada A uma ideia De certeza De certeza De sustento Pela definição De fé Aí no final Da mensagem Você vai entender Que sustentabilidade Que se usa Em todos os cartazes Em toda a mídia Em todo lugar Hoje Só através Da vida Bíblica De fé Sustento Ora A fé É a certeza Das coisas Que se esperam Diz Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 Ora A fé É a certeza Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que eu não estou Vendo Mas quando Eu não vejo Eu não apalpo Eu começo a entrar Em pânico Aí eu começo Criar na minha Própria mente A tal da fé Popular A fé popular O conceito De certeza Tem produzido Muita confusão Nos nossos dias E sempre produziu Mas nos nossos dias Muito mais Porque por isso Que eu coloquei Vocês aqui a frente Porque vocês Estão recebendo Um enxovalhar De ausência De fé E vão habituar A viver Sem fé Se vocês Não aprenderem A buscar Adonai Vocês vão morrer Sem Adonai Só isso que eu estou falando Vão morrer Sem Adonai Porque os mais velhos Que estão aqui Não conseguiram aprender Direito ainda Imagina vocês Num avalanche De destruição Dos últimos dias Vocês tem que correr E são velozes De pernas Para correr Corram Para aprender Olha só Nos nossos dias Você tem Uma porção De conceito Filosófico Sobre fé A certeza Hoje É a convicção Que a alma Tem Presta atenção Nisso Eu vou repetir O com certeza Hoje A certeza Bíblica Que eu li Hebreus 11 Versículo 1 Certeza das coisas Que não se vê Mas a certeza Hoje É a convicção Que a alma Tem De que os objetos São tais Quais a alma Concebe Você acha Que isso aqui É pão A sua alma Concebeu Que aqui é pão Virou pão É isso aí A fé Hoje É aquilo Que a alma Concebe Sua alma É doente Sua alma Precisa De tratamento Porque não tem Nada a ver Com a fé Bíblica Aquilo que você Concebe Eu quero isso aqui Eu disse Adonai me falou E eu estou orando E eu estou jejuando Que eu vou ter Esse folder Nas minhas mãos Não Pera aí Que eu vou chegar lá Marcos Entendeu Então essa É uma fé Não bíblica É uma fé Filosófica É uma fé Popular Por que que ela é popular Porque ela é romântica Ela é romântica Ela não é uma fé Bíblica A certeza Que você tem Que você vê Um objeto Isso aí É praticamente Adivinhação E outras coisas Que a Bíblia proíbe Totalmente Totalmente Por que que ela é romântica Porque ela pertence A antiga Roma Ou a Roma moderna Por isso que ela é romântica Ela pertence A Roma Antiga Ou a Roma moderna O que que é A igreja romana É a igreja católica Romana Você ainda pertence A igreja católica romana Você não se desligou Isaac Totalmente De onde nós viemos Todo o protestantismo Da igreja católica romana Você precisa se desligar Dessa fé romântica Com toda a força Do seu ser Toda a força Romantismo É o italianismo Utilizado por Stendhal Desde 1823 Para designar O movimento romântico Antes de consagrar Se o termo Romantismo Era o movimento romântico Por esse italiano Criador Depois ele torna-se O romantismo Grande movimento Intelectual E artístico Ocidental Que a partir do final Do século XVIII Ele fez prevalecer E hoje É uma avalanche Em cima desse povo Em cima de todo o povo Ele se faz Prevalecer A ideia romântica Ou uma fé romântica Diz no caráter No temperamento Que revela algo De apaixonado De nobre De lírico Que o eleva Acima do comum Por isso que você Encontra as pessoas Falando De uma fé Que ela se eleva Ah, eu fui lá Orei Eu jejuei Tantos dias E o eterno Me deu esse carro Aí bota lá Dado por Adonai O carro Isso é uma fé romântica Boba Boba É alguém que evoca O estado romântico Porque ela quer estar Sobre todos Ela nunca quer estar Servindo a todos Ela quer estar Sobre todos Isso é romantismo Que evoca O estado romano Romântico Esse é Alguém Que quer estar Por cima do outro As suas almas Emoções próprias Do romantismo Você está lá Evocando O romantismo Escrito lá Começou em 1823 Hoje você vive isso Com toda alegria E as pessoas Aplaudindo você Aplaudindo E você indo para o inferno A figura dessa pessoa É que ela é altamente sentimental Ela é piegas Sabe o que é piegas? Não? Criança Criança Pequena Pessoa afetada Dada a infantilidade Já viu gente velha Dada a infantilidade? Dá vontade de ser Vomitar É isso aí É aquele Que é ridicularmente Sentimental Ele é miloso É uma novela romântica Mais nada Que isso escreve Para a Rede Globo Se você viver isso Conta a sua vida Que eles vão pôr no ar É Eu vou te mostrar isso Atos capítulo 19 Vou te mostrar isso na Bíblia Atos capítulo 19 Nós estamos lidando aqui Em Atos capítulo 19 Com os filhos De um sumo sacerdote de Israel Não é? Olha aí para você ver Paulo está Paulo está aqui É Em Éfeso Ele chega a Éfeso Fala o primeiro versículo Aí achou alguns discípulos E perguntou-lhes Recebestes vós o Espírito Santo Quando crestes? Responderam eles Não Nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo Tornou-lhes Paulo diz Batizou com batismo De arrependimento Dizendo ao povo Que cresse Que tivesse fé Porque sem fé É impossível Agradar ao Eterno No que após Ele havia de vir Isso é De Yeshua Que havia de vir Crer em Yeshua Quando ouviram isso Quando ouviram isso Foram batizados Em nome do Adão E Yeshua Impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles O Espírito Santo Falavam em línguas E profetizavam E eram ao todo Uns doze homens Paulo entrou na sinagoga Falou ousadamente Por três meses Discutindo E persuadindo A cerca do reino De Elohim Mas como alguns deles Se endurecessem Não obedecessem Falando mal do caminho Porque a multidão Retirou-se deles Levou consigo os discípulos E discutia todos os dias Na escola de Tirano Durou isto dois anos De modo que todos Que habitavam na Ásia Ouviram a palavra do Eter De Yeshua Amaxia Tanto judeus Como gregos E Elohim Pelas mãos de Paulo Fazia milagres extraordinários Através da fé de Paulo Agora você vai ver O que vai acontecer Aqui Você vê o que é Uma fé romântica Piegas Olha aqui E Elohim Versículo 12 De sorte que até lenços E aventais Eram levados Do seu corpo Aos enfermos E as enfermidades Os deixavam E os espíritos malignos Saíam Alguns dos exorcistas Judeus Ambulantes Tentavam invocar O nome do Adão Yeshua Sobre os que estavam Possessos De espíritos malignos Dizendo Esconjuro-vos Por Yeshua Quem Paulo prega Eles não criam Em Yeshua Eles não tinham fé Em Yeshua Eles vão usar O nome de Paulo Os que faziam isto Eram sete filhos De Seva Judeu Um dos principais Sacerdotes Não era ninguém Qualquer É alguém Que está acostumado E conhece A Bíblia Que vai tentar Se elevar Sobre os outros Para falar Que a fé dele É maior Do que a do Léo Olha o que vai acontecer Com eles Olha aqui Não é ninguém Lá da rua Que não conhece Palavra de Adonai Não Olha aqui Respondeu Porém Versículo 15 Diz o espírito maligno Eu conheço A Yeshua E eu bem sei Quem é Paulo Que tem uma adesão Perfeita com Adonai E crê em Yeshua Armachê Aqui ó Mas vós quem sois Saltando sobre eles O homem que tinha O espírito maligno Isso aqui é uma fé Romântica Que não tem sustância Quer dizer Não se sustenta Você vai estar Diante do espírito maligno E fazer isso Saltou sobre eles E olha o que fez Com eles Ficaram nus Feridos Fugiram daquela casa Quando isso se tornou conhecido De todos que habitavam em Éfeso Tanto os judeus Como os gregos Caiu o temor Sobre todos eles E o nome do Adonai Yeshua Era engrandecido Irmãos Essa é uma Esses judeus aqui Criam uma novela romântica Tinha uma fé infantil Uma fé que não tem peso Não tem peso Não tem peso Por que? A fé desses homens aqui Desses sete Sete homens aqui São É isso aqui São sete filhos de Sera Precisava ser purificada A fé de Sara Precisava ser purificada A fé da Sandra Precisa ser purificada Precisa fazer vir O propósito ao fogo Para ser purificado pelo fogo E lavado pela palavra Mas quando a pessoa é infantil e boba Ela se eleva Ela quer estar sobre todos Aí faz isso que fez aqui Entendeu o que é fé romântica? Se entendeu o que é fé infantil Você está tendo uma base bíblica para isso Por que eu estou falando que tem que passar pelo fogo? Vai lá em Malaquias Porque aqui eles enfrentaram os feiticeiros Vocês estão prestando atenção em mim? Aqui enfrentaram os feiticeiros Foram arrancadas a roupa Ficaram nus e despidos Provavelmente apanharam Aqui para você enfrentar feiticeiro Malaquias capítulo 1 Capítulo 3 Para você enfrentar feiticeiro Eu estou te falando que a fé precisa ser purificada Ela precisa passar pelo fogo Quando Sara riu O mensageiro de Adonai Ela falou Não, eu não ri O mensageiro de Adonai Você riu Por que? Porque Adonai conhece o que está no coração Ela não tinha fé ainda limpa Olha a mulher de Abraão, hein? Imagina vocês Imaginamos nós Imagina aqui Veja eu envio o meu mensageiro Que preparará o caminho diante de mim De repente virá o teu templo Adon A quem buscais O mensageiro da aliança A quem desejais Ele vem Diz o eterno dos exércitos Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourivis E como o sabão dos lavandeiros Ele assentar-se-á como fundidor e purificador de prata Vai levar a prata ao fogo E vai levá-la a água Para quê? Olha o último versículo aqui O versículo 5 Chegar-vos, ei, a voz para juízo E sereis minhas testemunhas veloz Contra os feiticeiros Aqui, olha Os que juram Os adúlteros Os que juram falsamente Por quê? Porque contra os que defraudam o trabalhador E pervertem o direito da viúva E do órfão E do estrangeiro E não me temem Diz o eterno dos exércitos Então a fé É necessária que ela vá ao fogo Se ela não for ao fogo Não vai dar certo Ela tem que ser aprovada O termo certeza Tem basicamente o sentido de convicção Se segurança plena Porém, a minha fé fala de algo possível Que espera ser verdadeiro Mas ainda não é verdadeira a minha certeza Não é verdadeira O termo bíblico para tornar a fé verdadeira Se encontra nas portas Vou repetir O termo bíblico Para considerar que a fé Ela é verdadeira E se encontra nas portas Porque as portas são lugar de jurisdição São lugar de jurisdição Israel experimenta quatro jurisdições E o Brasil experimenta E as nações experimentam até os dias de hoje Porque Adonai é um Qual é a primeira jurisdição? A primeira jurisdição O que é jurisdição? É o poder O direito de julgar Adonai não vai descer para julgar Ele vai usar um de nós Para julgar Experimenta quatro jurisdições Eu falei três, são quatro Primeiro é o direito de julgar Do rei, do governante Maior A segunda jurisdição É a jurisdição sacerdotal Se ele estiver em comunhão com Adonai Se o rei estiver em comunhão com Adonai Ele tem o direito de Escrever aqui E ou abençoar milhões Ou também prejudicar milhões É o rei Segunda jurisdição sacerdotal Terceira jurisdição Nas portas É a jurisdição comum É essa da fé Eu vou mostrar para vocês Onde estava a Sara Quando ela ouviu o mensageiro? Ela estava atrás Das portas Vamos lá na paraxá Vamos lá Ela está atrás das portas Olha aqui A quarta jurisdição É a profética Olha, eu disse que para tornar a fé verdadeira Se encontra nas portas Uma jurisdição comum Que é a jurisdição do povo Olha aqui Capito 18 Ela está nas portas Versículo 10 Sara estava escutando A porta da tenda Que estava atrás dele Agora vai no capito 19 Vem na sua mão Aqui nós temos uma complicação Com Ló Que meu Deus Ele foi Ló Ló Ele foi Ele foi intimado Para se apresentar Três vezes No capito 19 E ele fraqueja Em todas as três vezes Para se apresentar É uma intimação E ele não foi O juiz chama E ele vai E ele demora Ou eu quero ir para aquela cidade E aí Ele é salvo desse jeito Numa fé É uma fé Nem sei Não tem classificação Não tem Olha aqui onde está Ló A tarde chegaram os dois anjos a Sodoma Versículo 1º do capito 19 Ló estava sentado À porta de Sodoma E vendo-os Levantou-se para os receber E prostrou-os com o rosto sem terra Ele estava à porta Da cidade De Sodoma E de Gomorra Agora vamos lá em 2º reis Para você ver uma coisa No capítulo 4 2º reis A nossa Raftará Outra vez Vamos voltar lá No capítulo 4 Por quê? Porque a fé Ainda é uma fé Muito pequena Olha aqui Aqui nós temos a história Do versículo 1 Ao versículo 7 Não Eu estou em 1º ainda Peraí 2º reis Capítulo 4 Nós temos aqui Uma esposa Do Do De um dos profetas Que Elias ensinava Eliseu ensinava Então Eliseu Ela diz assim A mulher de um dos filhos Dos profetas Clamou a Eliseu Meu marido Teu servo Morreu Tu sabes Que o teu servo Temia ao Adão Ao Eterno Agora o seu credor Vem levar-me Os meus dois filhos Para serem servos Respondeu-lhe Eliseu O que é de te fazer? Diz-me o que tens em casa? Disse ela Tua serva Não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Disse Eliseu Vai Pede emprestada Vasilhas A todos os seus vizinhos Vasilhas vazias Não poucas Depois entra E fecha a porta Sobre ti E sobre teus filhos Por que fechar a porta? Vai orar Para que a tua fé Seja julgada Porque você não tem fé Suficiente Para que essas botijas Sejam cheias Olha aqui Por que? É uma jurisdição Comum É a jurisdição À porta Na cidade É uma jurisdição Comum Qualquer um Pode julgar A si mesmo Qualquer um A dona é demais Para nos prender Não é preciso? Ele é terrível Ele é terrível Ele não manda você Procurar um profeta Lá nas coxinhas China Não Não precisa Atravessar o mar Não precisa ir lá Não precisa ir lá no Oriente Médio Não precisa ir dentro da casa Vai Entra na sua casa Fecha as tuas portas Olha aqui Depois Entra Fecha a porta Sobre si Sobre os teus filhos Deita azeite Deita azeite em todas Aquelas vasilhas E põe a parte Que estiver cheia Partiu Dele E fechou A porta Sobre si Sobre seus filhos Estes lhe traziam As vasilhas E ela As enchia Cheia as vasilhas E disse ela Seu filho Traz-me mais uma vasilha E ele respondeu Não há mais vasilha nenhuma Então o azeite parou Foi ela E fez saber O homem de Elurins E ele disse Vai Vende o teu azeite Paga a tua dívida Tu e os teus filhos E vivem do resto Olha aqui O que o próprio profeta faz Nesse mesmo capítulo O menino que ele prometeu Que viria num tempo De concepção O menino vai passar mal Aqui no capítulo 4 De segundo reis Olha o que o profeta faz Mais a frente Olha só Ela manda chamar o profeta Que o menino estava Numa febre muito alta E ia morrer Aquele o qual Ela concebeu No tempo certo No tempo de Adonai Porque se você Deixar passar o tempo Você não vai consertar Sua fé Não vai Olha bem O profeta então É versículo 30 Não Versículo 28 Disse ela Eu pedi eu Ao meu senhor Algum filho Não disse eu Não me enganes Disse Eliseu A Geás Singe os teus lombos Toma o meu bordão Contigo Vai Se encontrares Alguém não Saúde Se alguém te saudar Não lhe responde Põe o meu bordão Sobre o rosto do menino Porém disse a mãe Do menino Tão certo Como vive o eterno E vive a tua alma Não te deixarei Ela está falando Que ela não deixaria O profeta Então ele se levantou E a seguiu Geás passou Adiante deles E pôs o bordão Sobre o rosto do menino Mas não houve nele Voz nem sentido O menino O menino ressuscitou Pelo que voltou A encontrar-se com Eliseu Disse o menino Não despertou Está morto Chegando Eliseu Aquela casa Viu que o menino Estava morto Sobre a sua cama Entrou Fechando a porta Sobre ele Ambos E orou Adonai Você sabe Se isso foi um lapso De tempo De cinco minutos Dez minutos Ou uma semana Ou três dias Quantos dias O profeta ficou ali Orando e clamando Para que a sua própria fé Fosse julgada A sua própria fé Fosse julgada A sua própria Então subiu a cama Deitou sobre o menino Pondo a boca Sobre a boca dele Os olhos Sobre os olhos dele E as mãos Sobre as mãos dele E estendeu sobre ele E a carne do menino Aqueceu Depois desceu Andou pelo quarto De uma parte para a outra Tornou a subir E se estendeu sobre ele Essa é a jurisdição A porta Feita A porta Eliseu fecha a porta Agora eu quero te mostrar Os discípulos de Yeshua Vamos lá Capítulo 20 de João Enquanto você chega lá Vou tomar um pouquinho de água Capítulo 20 de João Você vai ver ali Que há uma coisa Muito interessante Estavam todos Estavam todos de portas Fechadas Todos Todos Morrendo de medo Dos judeus Morrendo de medo João capítulo 20 Todos com as portas Fechadas Já orando E o negócio Estava difícil Para eles Para os discípulos de Yeshua Quem viu Yeshua Quem conviveu com Yeshua Mas tinha alguns deles Ou pelo menos um deles Que é chamado Dídimo o gêmeo Por que ele é chamado Dídimo o gêmeo? É Tomé o dídimo O gêmeo Porque ele era dividido Naturalmente Ele dividiu a sua vida Com seu irmão Ele era gêmeo Esse aqui Vai negar A Yeshua Completamente Mas olha só Chegada a tarde Versículo 19 O primeiro da semana Estando cerradas As portas Do lugar Onde estavam Os discípulos Estava fechado Com medo Dos judeus Chegou Yeshua Pôs-se no meio E lhes disse Shalom Seja convosco Yeshua disse Tendo dito isso Mostrou-lhe as mãos E o lado Os discípulos Se alegraram Ao verem o Adão Disse-lhe Yeshua De novo Paz Shalom Seja convosco Assim como o pai Me enviou Eu vos envio Você vê que Mesmo que a fé Ainda não foi julgada A promessa de concepção A Sara foi dada E ela concebeu E gerou Aqui os discípulos São enviados Mesmo não tendo A fé necessária Para enfrentar Todo o perigo Que eles iriam enfrentar A morte Não foi negada Aqui ó Como o pai me enviou Eu vos envio Dizendo isso Soprou sobre eles E disse Recebei o Espírito Santo O homem só tem O que do céu lhe for Dado Não adianta agir Como os filhos de Seva Não adianta Não adianta vir Com a fé infantil E boba E romântica Não adianta Vindo de Roma Da igreja católica Romana Não adianta A fé tem que ser Uma fé Corrigida Retratada Com fogo Passada pelas águas Para enfrentar O que vem pela frente Tá bom? Tá entendendo? Aqueles aos quais Perdoados o pecado São desperdoados Aqueles aos quais Não perdoados Eles são retidos Olha que trabalho Honroso E que responsabilidade Terrível Ora Tomé chamado Dídimo Um dos doze Não estava com eles Quando veio Rechua Disseram-lhe então Os outros discípulos Vimos o Adon Mas ele respondeu Se eu não vir O sinal dos cravos Nas mãos E não puseram ali O dedo E não puseram A mão ao lado Para ver Se ele era Sabe o que é lado aqui? É o do Salmo 128 A mulher está à mesa Com os filhos Nos flancos Da sua casa Os flancos É do lado Flanco É o lado De qualquer coisa Ou de O nosso mesmo Então Ele quer colocar A mão no flanco De Exua Para quê? Para ver se Exua era profundo Para ver se era verdadeiro Olha só Ele não puseram a mão No seu lado De maneira nenhum Eu crerei Então Oito dias mais tarde Estavam de novo Os discípulos Dentro de casa E Tomé com eles Embora as portas Estivessem trancadas E Exua chegou Apresentou-se No meio deles E disse Shalom Seja convosco Então disse a Tomé Põe aqui o teu dedo Vê as minhas mãos Chega a tua mão E põe aqui no meu lado Para ver se eu não sou profundo Na minha fé E na minha adesão ao pai Eu sou um com ele E Exua disse para ele Olha aqui Vê aqui Tomé Porque você é um incrédulo Você não é capaz de crer Você não tem fé Sua fé é romântica Sua fé é infantil Ela precisa passar pelo fogo É isso que ele está falando aqui Chega Põe a tua mão Não sejas incrédulo Mas crê Disse Tomé Adom meu Elohim Elohim Adom meu E Elohim Então Exua disse Porque me vistes Crestes Em marcha Os que não viram E creram Em marcha Aqueles que não precisam De objeto Objeto Para crer Não precisam De objeto A sua alma É doente Quando você precisa De objeto Para crer Porque as vezes Adonai te colocou Numa cadeira de roda É para você passar O resto da vida Numa cadeira de roda Louvando e glorificando A ele Sabendo que foi ele Que te colocou Isso é fé Fé verdadeira Fé pura Fechar a porta Tem o sentido Tornar a fé certa Julgar o propósito Nosso coração Purificando Se não obedecermos O vaso vai quebrar Vamos lá Vamos lá Jeremias capítulo 18 O vaso vai quebrar Se não obedecermos O vaso vai quebrar Vou repetir Se não obedecermos O vaso vai quebrar Adonai vai construir Outro vaso Só que da forma dele Ele vai Está fácil a lição Gente Ele vai construir Outro vaso Do jeito dele Não está fácil Rafael Isso é coisa de criança Que vocês estão aprendendo Coisa de criança O vaso vai quebrar Olha aí No capítulo 18 No versículo 3 Desci a casa do oleiro E vi que estava fazendo A sua obra Sobre as rodas A mamãe chama o profeta Lá na casa do oleiro Mas o vaso Que ele fazia de barro Se quebrou na sua mão Pelo que o oleiro Tornou a fazer dele Outro vaso Conforme bem lhe Parecia Eu sei dos planos Que eu tenho para vós Que são planos de paz Para te dar prosperidade Te dar saúde Te dar unidade Te dar tudo isso E paz Isso que significa o xalão Olha aqui Eu gostaria que você Segurasse aqui Que nós vamos voltar aqui E fosse em Isaías Capítulo 45 Versículo 9 Isaías Capítulo 45 Versículo 9 Para você entender O que nós estamos falando Que ele vai quebrar o vaso E vai fazer outro Do jeitinho dele Ai daquele que contende Diz Isaías Capítulo 45 Versículo 9 Ai daquele que contende Com o seu criador Não passa de um caco De barro Entre outros cacos Diz-se o barro A que o forma Que fazes? Diz a tua obra Ele não tem mãos Ai daquele que diz Ao seu pai Que o que gerastes Ou a sua mãe O que o destes A luz Assim diz o eterno O santo de Israel Aquele que o formou Quereis saber Das coisas futuras Quereis demandar A cerca dos meus filhos E a cerca da obra Das minhas mãos Eu fiz a terra E eu criei nela O homem As minhas mãos Estenderam os céus E todos os seus exércitos Deem as minhas ordens Ai ele vem dizendo Eu despertarei a si Um homem que não crê Que não é um judeu Um adorador De um Deus estranho Porque os que criam Não obedeciam Eu faço como eu quero Só estou te mostrando Que ele faz como ele quer Porque lá em Jeremias No capítulo 18 Eu vou te mostrar Aonde que ele vai nos pegar Os propósitos do coração Ele diz Eu faço conforme Bem lhe apareceu Jeremias 18 Versículo Bem como lhe pareceu Então a palavra Do eterno Vem a Jeremias Versículo 5 Do capítulo 18 Então veio a minha palavra Do eterno Não posso fazer de vós Como fez este oleiro Ó casa de Israel Diz o eterno Como o barro Na mão do oleiro Assim sois vós Na minha mão Ó casa de Israel No momento em que eu falar Contra uma nação E contra um reino Para o arrancar Derrubar e destruir E se essa nação Contra a qual eu falar Se retornar Da sua maldade Também eu me arrependerei Do mal que eu pensava fazer Mas se em qualquer tempo Eu falar de uma nação O reino Para edificar e para plantar Se ela fizer o mal Diante dos meus olhos Não dando ouvidos A minha voz Então me arrependerei Do bem Que eu falei Que eu lhe faria Do bem Aí ele vem Ora Portanto diz Aos homens de Judá E aos moradores De Jerusalém Assim diz o eterno Olhai Estou forjando Um mal contra vós E projeto Um plano contra vós Pelo que retornais Cada um do seu caminho Deixe a fé romântica Deixe a Roma E segue Adonai Deixe a de ser infantil E segue Adonai É isso que ele está falando E emendar os vossos caminhos As vossas ações Mas eles dizem Não há esperança Após as nossas imaginações Andaremos Cada um fará Segundo o propósito Do seu coração Maligno O que que eu disse? Que a Torá chama O propósito De contaminado e impuro Os profetas E o segundo testamento Chamam de maligno Propósito do coração Que não quer obedecer Adonai É maligno O milagre Vai responder O riso de Sara A falta de fé De Sara Pode uma palavra Olha lá Vai lá Voltemos lá Gênesis Capítulo 18 Vamos voltar lá Há coisa Alguma Demasiadamente Versículo 14 Do capítulo 18 O milagre Vai responder Ao riso de Sara Que não creu É isso que eu estou falando O milagre Vai responder ao riso De Sara Olha aqui A coisa Demasiadamente Difícil para Adonai Ao tempo determinado Daqui um ano Eu tornarei a ti Sara Terá um filho Pode uma palavra De Adonai O grande O que faz milagres Cair por terra É isso que ele está dizendo Neste encontro Eu retornarei A ti Neste tempo vivente Darei um filho A Sara A ideia básica Aqui que nos ensina A Torá É uma fé Firme E certa Foi o que Sara Não teve E a fé Que nós não temos Firme E certa Pois pode uma palavra De Adonai Cair por terra Já que ele tinha avisado Abraão Já era o terceiro Anúncio Que o menino Nasceria Vocês lembraram disso? Lá no início No capítulo 15 No capítulo 17 E no capítulo 18 Vem o mensageiro Agora ao vivo Te falar E você ainda ri Você ainda ri 31 capítulo 31 32 Foi o que você usou Agora de manhã A coisa demasiadamente Difícil para Adonai A demasiadamente Difícil A restauração Do majestique Por que que vocês Não vão se recadastrar E ajudar? Alguma coisa difícil? Obedeça apenas Obedeçam Adonai é extraordinário Ele é o O Elohim do milagre Que faz milagres Ele tem cuidado básico De sustento E de sustentabilidade Só ele Uma palavra É Que eu falei para vocês No início Sustentabilidade Bem moderna Mas só Adonai Pode sustentar Manter Nutrir Alimentar Sustento É sofrer junto É suportar É sustentar Até o fim A mesma Ideia Eu vou ter um filho Ela anunciou a primeira Mas foi Adonai Que anunciou a primeira vez A segunda vez Agora ele manda o mensageiro Ela tinha desculpa Para rir E o que você tem feito De Adonai Você só tem rido Rido Achado graça Ou você tem assumido Uma vida de fé É isso aí Para Sara Já é idosa Para mim Para você O conceito básico De sustento É no sentido De braços fortes Para carregar Uma criança Necessitada Que não é sua Agora aqui Chegamos na questão Do sustento Vocês parem de andar E vão me ouvir Aqui Aqui agora Chegou a questão séria É sustentar Aquilo que não é seu Menino que não é seu É sustentar O menino Que não é seu filho É isso aqui Sustenta isso No sentido De braços fortes Para carregar Uma criança Necessitada Que não é sua A fé é sustentável É uma certeza Naquele que tem Braços fortes Que é Adonai Irmãos Por isso que Davi Escreve o Salmo 89 Porque ele conhecia Esse sustento Esse braço forte De Adonai A quem ele cria E fez adesão a ele Vai lá no Salmo 89 Salmo 89 Para você ver Versículo de 18 a 21 Do Salmo 89 Fala aqui O profeta Eliseu Ele sustenta o filho Que não era dele O filho Que ele prometeu Para a senhora Ela disse Que não largaria Do teu pé Ele falou com o profeta Porque ela sabia Que ela Ele volta E sustenta O filho Exatamente Que não é seu Mas gestir Que não é nosso É do Estado Você vai encontrar Os grandes Dizendo todo tempo Se é a serviço Do Estado Não é de vocês Menosprezando as OS As associações Que trabalham Menosprezando Dizendo Isso é trabalho Do Estado É sustentar o filho Que não é seu Entendeu Marlene Não é seu Essa é a fé sustentável Isso é sustentabilidade É confiar em braço Forte Por que que eles não sustentam? Porque eles não confiam Num braço forte No braço forte Adonai Olha aqui Davi Versículo 18 a 21 Olha aqui Certamente o Eterno É a nossa defesa O Santo de Israel É o nosso rei Davi aqui já tinha adesão Assim com Adonai É a fé em Muná Uma vez falar Sem visão Ao teu povo Fiel Dissestes Ó Ele anunciou No passado Dei força A um guerreiro Exaltei A um jovem Dentro do povo Estão ouvindo Jovens? Chamou um jovem Davi Corajoso Temente Adonai Que se uniu com Adonai Achei a Davi Meu servo Como um santo Óleo E um gi A minha mão Será firme com ele E meu braço O fortalecerá Davi nunca esqueceu isso Davi nunca esqueceu isso Nunca esqueceu Aqui você vai encontrar Os termos adesão Que no hebraico É Muná Que exprime a verdadeira Dimensão da relação De amor e unidade Do homem Com o seu criador Do homem Com Adonai Amor e unidade Ai eu morro de amores Por Yeshua Eu morro de amores Por Adonai Que é uma coisa nenhuma Que é uma coisa nenhuma Você não faz a vontade dele Você está se elevando Sobre os outros A fé é Muná A adesão é perfeita E ela exprime continuidade A fé Emuná A adesão Ela é perfeita Porque ela vai exprimir Continuidade Continuidade Eu vou te dar um exemplo Profeta Elias Possuía a mesma ideia do eterno Continuidade A ideia do eterno É manter Jerusalém de pé Não por causa do povo Mas porque ali está o seu santuário Continuidade Ele vai dar continuidade As ações É isso Aqui a mesma coisa O profeta Elias Acaba e diz Havia fome sobre Israel Acaba então Lá em 1º reis capítulo 18 Vamos lá Você vai ver que a fé de Elias É uma fé de adesão É Muná A mesma De Adonai 1º reis capítulo 18 Olha o que estava acontecendo em Israel Fome para todo lado Acaba então Ó Depois de muitos dias Versículo 1º No terceiro ano Veio a palavra do eterno A Elias Vai Apresenta a Acabe E darei chuva sobre a terra Quem avisou a Elias Que ia dar chuva O eterno Acabe aqui Estava numa dificuldade Terrível Assim foi Quando Elias apresentasse a Acabe Ora a fome Era extrema em Samai Acabe chamou a Obadias Antes de Elias se apresentar Acabe chamou a Obadias O mordomo Obadias temia o eterno Porque quando Jezabel destruiu os profetas do eterno Obadias tornou Tomou 100 profetas De 50 em 50 Os escondeu numa caverna E sustentou com pão e água Disse a Acabe A Obadias Vai pela terra A todas as fontes de água E a todos os valles Pode ser que achemos erva Onde estava umedecido pelas fontes de água Poderia ter comida Vai Para que? Para os animais Que ele manda Achemos erva Para que em vida conservemos os cavalos e as mulas De modo que não percamos todos os animais Todos iam morrer Os animais do campo iriam morrer Elias então diz aqui O governo de Acabe que se vire Porque não sustentou o trabalhador do campo Faltou Não é isso aí? O governo que se vire O governo de Acabe do rei Elias Elias vivia assim com Adonai Elias temia Adonai Elias sabia que o reino precisa dar continuidade Então Estando Obadias já a caminho Versículo 7 Elias se encontrou com ele Obadias o conheceu e prostrou-se Respondeu És tu senhor Elias? Respondeu ele Sou eu Vai e diz ao teu senhor Elias Está aqui Vai e diz para Acabe que eu estou aqui Ele poderia ter dito Vai Deixa O governo faz como bem da provérbio Tem homens grandes Poderosos Tem como armazenar alimento Tem tudo Ninguém vai passar fome Elias não disse isso Vai e diga que eu estou aqui Aí Obadias ficou morrendo de medo Vou andar mais a frente Que o tempo está acabando Então Olha o versículo 15 Disse Elias Tão certo como vive o eterno dos exércitos Perante cuja face estou Deveras hoje me apresentarei É Acabe Então foi Obadias Ele botou no coração Que ele ia confrontar o reino Que ele era um servidor do reino Que ele tinha que sustentar Sustentabilidade Animais, pessoas, tudo Porque através dele a dona entraria chuva Através da fé de Elias Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe Ele anunciou Anunciou-lhe o acontecido E foi Acabe Pergunto Elias Vendo Acabe Elias diz És tu perturbador de Israel? Elias respondeu Eu não perturbo Israel Mas tu e a casa de teu pai Deixaste os mandamentos do eterno E seguisse os balinhos O que o rei podia fazer? Cortar-lhe o pescoço Cortar-lhe o pescoço De Elias Elias temeu alguém? Elias era assim com Adonai Assim, uma fé que vai dar continuidade Que vai manter a vida Que vai manter a vida É isso aí Porém, para que todo o povo continuasse a viver Continuasse a viver Não seria interrompida a duração da vida No governo do rei Acabe Por que? Precisavam intervenção no governo de Acabe Esse não era um problema do governo Era um problema espiritual Vitórias tem problemas espirituais Elias tem consciência de continuidade Elias se une com Adonai Vai trazer chuvas Para que a terra brote E venha a comida Continuidade se encontra no relato da criação Com a expressão grande bem Quando Adonai lá no capítulo primeiro de Gênesis Ele cria Ele vai repetir ali sete vezes Sete vezes A expressão grande bem Em sete versículos Por que? Ele vai usar o sete Porque é um simbolismo muito forte De vida De continuidade No hebraico a expressão É que tome Sete vezes ele vai dizer Grande bem A conjunção aqui vai exprimir uma ligação forte Com o braço forte de Adonai Que é uma ligação forte Que você tem em quem tem braço forte Quem tem braço forte é Adonai Na maioria das vezes É uma ligação forte por continuidade Na criação Adonai Vai sustentar Fazer um processo de sustentabilidade Da natureza criada Ele vai sustentá-la só com a expressão Grande bem Que tome Ela vai dar continuidade É isso que nós precisamos entender de fé De fé O Salmo 122 De 1 a 9 No último versículo Vai lá pra você ver Pra sustentabilidade De Jerusalém De Jerusalém Você ora todo dia Todo dia Todo dia Todo dia A expressão ali É uma expressão De continuidade Jerusalém continuará Aqui ó Alegrei-me quando me disseram Vamos a casa do Adonai Os nossos pés estão dentro das tuas portas Ó Jerusalém Jerusalém Que é Jerusalém está edificada Como a cidade da unidade Jerusalém Para onde sobem as tribos As tribos do eterno Como está tudo de Israel Para darem graças ao nome do eterno Pois ali estão os tronos do juiz Os tronos da casa de Davi De quem era um em adesão Emunar a fé Com Adonai Orai pela paz de Jerusalém Prosperem aqueles que te amam Haja paz dentro dos teus muros Prosperidade dentro dos teus palácios Por causa dos meus irmãos e amigos Direi Haja paz em ti Por causa de que? Da casa do eterno Nosso Elohim Que tome Grande bem Eu buscarei o teu bem Para continuar Jerusalém Não por causa do povo Não por causa de nós Porque nós somos pecadores em potencial Mas por causa do santuário Em Jerusalém A oração de Davi É uma convocação para o mundo orar Para que toda paz Lhe seja dada A Jerusalém A oração por continuidade Não diz respeito apenas ao povo Que habita Mas Adonai e Elohim Que se identificou com a cidade Nela Edificando O seu santuário Buscarei o bem Para ti Salmo 72 Diz Que se faça por ele A oração continuamente Que se faça Por ele Pelo rei Messias Que faz Isso é Fé Adesão Unidade com o eterno Continuidade Para Jerusalém No hebraico Emuná Adesão Fala de alguém Que é estabelecido Ou alguém Que é confirmado Porque ele é fiel Quando Milha E Arão Arranjam a confusão Ele com Moisés No versículo 7 De números Capítulo 12 Adonai diz para eles Nada é assim Em relação ao meu Servo Moisés Ele que a toda Minha casa Aderiu Ele que fez Adesão com a minha Casa Vocês sabem o que diz O vereador Ismael Pelas redes sociais Sobre o Majestic E sobre A A A A Entrega do Majestic É Ai, me esqueci da palavra Em É Sobre o Majestic Quando foi entregue A associação Aleph Beto Para restaurar Sabe o que ele diz? Agora nós temos casa Agora nós temos casa A minha casa Ele não sabe o que ele falou Ele sabe o que ele falou? Não Ele não sabe o que ele falou Não sabe Porque agora O povo que ali vai restaurar Eles não tem braço forte Não há associação Aleph Beto A palavra de paz Não A palavra de paz Só vem de Adonai E Oxalão Porque nós aderimos A Adonai Aderir É relacionado a fé Emuná Adonai não está falando aqui Da fé de Moisés O que o versículo quer dizer É que todas as criaturas Podem ter A mesma confiança Em Adonai E aderir A sua Palavra Todas as pessoas Mas Paulo Pastora Sandra Diz lá em Tessalonicense A fé não é de todos Porque nem todos Querem aderir A casa de Adonai Porque nem todos Querem ser um com Adonai Nem todos A fé não é de todos A fé não é de todos É isso que Paulo fala Em 2 Tessalonicense A fé não é de todos Mas ela pode ser sua Se você a partir de hoje Começar a trabalhar Ouviram jovens e adolescentes Se vocês começarem A trabalhar vocês mesmos Feche a porta Julga a fé de vocês Busque Adonai Julga-me Adonai O meu propósito A minha fé infantil A minha fé ligada A Roma Que o Eterno nos abençoe Nos dê graça Toda graça Porque a vitória Que a vitória que vence O mundo É a nossa fé Que Adonai Nos dê graça Para assim vencermos Todas as vicissitudes Da vida E permanecermos de pé Fazendo a vontade Dele para esta cidade Um filho Que não é nosso Mas que Adonai Exige que nós Cuidemos Do necessitado Dá-nos a tua bênção E a tua paz É o que nós te pedimos Em nome de Yeshua E a tua paz